Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu vou lá no mercado, vou comprar algumas coisinhas pra fazer aqui em casa hoje Quero fazer uma lasanha, um arroz, uma saladinha bem gostosa E antes, pessoal, eu vou lá no mercado e vou comprar algumas coisinhas lá E vou levar vocês comigo, tá bom? É isso aí, pessoal, o mercado tá lotado Quando o mercado tá lotado assim, eu não gosto de gravar lá dentro, tá? Mas vamos ver, né? Numa dessa, tipo, eu grave alguma coisinha e tal, né? Tem esse pacote de batatas aqui, ó Dois quilos, eu vou pegar um Tá bem em conta Essa batata em palito, ó, pra pintar, tá vendo? Vou pegar um pacote Dessa batata aqui Deixa eu ver o preço Vamos pra outras coisas agora, vamos comprar outras coisas Vou pegar também aqui, ó Essa massa aqui de pite Essa massa aqui de pastel Que eu vou fazer pastel hoje, ó Tá? 5,89 Vou pegar duas massinhas que eu gosto dessa Dessa romanha aqui, tá, gente? Então vou pegar duas dessa E pra fazer outras coisas Tipo, ó Não, eu quero de lasanha Massa para pastel Deixa eu ver Ó, gente, aquela ali, ó Tá mais em conta Mas não é uma massa boa, tá? Uma massa bem ruim Vou pegar um pacotinho aqui de nhoque Esse grande, tá, 12 e pouco, ó Tá, 12 Esse ravioli aqui, ó Tá, 5,99 Tá, tem esse aqui também Ó, esse aqui é recheio de frango Esse aqui é de frango Eu quero de carne, ó De carne Tá, 5,99 Mas vem muito pouco Não vou ficar dessa vez, não, tá, gente? Vamos lá Vamos ver o que eu vou Vamos lá pra batata Eu quero fazer uma maionese amanhã Vou pegar a batata A batata hoje tá 2,79 o quilo E a cebola tá 2,59 Então eu vou acabar pegando um pouquinho Bom, pessoal, vou pegar aqui algum chocolate pro Eduardo Ele gosta muito desse Kit Kat aqui, ó Tá, 1,69 Olha, 1,69 no clube Ó, leve 4, pague 3 Então eu vou levar 4 Tá bom? Porque ele ama esse Kit Kat, ó Vou levar 4 E vou pegar mais o que pra ele Deixa eu ver É, acho que aqui só esse Kit Kat mesmo que eu vou pegar Tá, aqui peguei 4 Ah, gente, aqui, olha o que eu peguei Eu peguei o frango, passo a passo Peguei a batata, peguei essa aqui Peguei a batata de fritar A batata normal O Kit Kat Açafrão, peguei 3 É, cebola Peguei 3 talcos desse aqui, olha Tava bem barato e eu gosto pra Pôr no colchão, assim Pra ficar um cheirinho bem gostoso Peguei 4 carnes moídas aqui Ah, gente, peguei essa papoquinha aqui, olha Deixa eu ver, peguei Cadê as minhas massas de lasanha? Aqui, as massas de lasanha De pastel, aliás, não é de lasanha, é pastel Eu vou fazer pastel hoje Bom, pessoal, acabei de comprar Algumas coisinhas ali Mostrei bem pouca coisa Porque tinha música no fundo Daí, da direitos autorais Daí já viu, né? Bom, pessoal, mas quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês um pouquinho O que eu comprei Então, pessoal, acabei de chegar do mercado Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês Gente, passou um furacão na minha cozinha Olha isso Olha isso aqui, pessoal E eu vou fazer uma lasanha hoje Bem gostosa Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês O que eu comprei Então, pessoal, o pouquinho que eu gravei lá Não deu pra gravar muito Porque tinha muita gente hoje Comprei essa batata de palha Que eu já mostrei pra vocês Que é 2 kg Comprei esse frango aqui Faça fácil Eu adoro esse frango aqui Ele tem um gosto bem maravilhoso Comprei essas massas aqui de pastel É o que eu quero fazer hoje Da Romain Comprei essa caçoquinha aqui Esse salgadinho Cheetos Esses açafrão aqui, ó Açafrão Comprei 3 Comprei 3 cocas dessa aqui Zero açúcar O bem Aqui 4 kitkets 6 bombons sonho de valsa 1 house 1 house 1 house 3 dente 3 bis Oita 3 bis Comprei esse iogurte aqui, ó De ameixa Esse aqui da frimeza Esse chinelo aqui Comprei pra mim Achei bem bonitinho Uma vassoura, gente Estava em promoção Olha que linda Mas eu precisava mesmo Da vassoura aqui em casa, tá, gente? Ó, se eu comprar uma vassoura Eu venho A esponja Aqui, ó Oi Ó Bem lindinha ela Também comprei Veneno pra pernilom Barata Essas coisas que agora no verão Começa, né, gente? Comprei 3 talcos pompons Que eu tava precisando E fazia tempo que eu não encontrava Esse talco aqui Ó Daí eu comprei 3 Por que que eu tenho esses talcos aqui, gente? Porque eu gosto de colocar nos colchões Embaixo Eu tiro os colchões Tudo pro sol, tal Aí embaixo Que é o box, né? Aí no box Assim eu passo o talco Passo em cima Fica muito cheirosinho Muito mesmo Aí eu comprei Comprei cebola Também comprei batata Batatinha Deixa eu ver Essas aqui são as cocas Comprei 3 bandejas de carne 3 não 4 4 bandejas de carne moída Porque eu quero fazer a lasanha agora Pro almoço E eu quero fazer a noite o pastel Tá? Então eu acabei comprando Bom, gente Só foi isso mesmo que eu comprei Ah A conta deu um pouquinho alta, sabe? Deu R$211,98 Ai, gente Tá muito caro esses mercados Lá no Carrefour É bem mais em conta Mas não dava pra gente ir lá hoje, né? Mas eu achei bem caro, sabe? Muito caro Mas eu precisava dessas coisas aqui, né? O que eu vou fazer? Mas é isso aí, gente Agora eu vou preparar a minha lasanha E aí